A frente do cemitério central se tornou um acampamento a céu aberto. No espaço encontramos colchões, cobertores, sacolas cheias de roupas e muito lixo. O local virou também um ponto de uso de drogas e bebidas. E essa situação tem trazido insegurança e medo aos cascavelenses que passam por aqui. Traz insegurança. Eu na realidade não sabia, né? É raro eu passar por aqui de a pé. Mas traz insegurança sim. Eu se eu souber, eu não passo. Depende do tipo de situação e atitude, as pessoas até entendem e levam de boa, né? Acaba não tendo problema. Mas não pode crescer, né? O que tem preocupado também são as brigas constantes registradas desse ponto. Ontem uma mulher esfaqueou o companheiro e tentou agredir o nosso repórter cinematográfico Ailton Santos. Ela foi presa, mas liberada pouco tempo depois. Ela tá vindo aqui atrás de mim com a faca. Armada com duas facas agressivas, faqueou o marido. Tá tentando me agredir aqui com a faca nesse momento. Olha só, ela está com duas facas na mão. Horas depois, a suspeita retornou para a região e novamente se envolveu em briga. Ela invadiu uma das capelas da SESC, onde ocorriu um velório. Os familiares ficaram revoltados com a situação e precisaram acionar a polícia militar. Um caso que abalou muito a família. E o pedido deles é por mais segurança. Uma situação complicada, porque você não pode ver lá uma pessoa, uma família em paz. Porque tem moradores de rua cercando. Você nunca sabe quando tá correndo perigo ou não. Porque essa pessoa, à tarde, já veio a esfaquear um homem aqui na frente da SESC. E, de noite, tava no meio da rua arrumando briga com outro homem. E, logo em seguida, ela correu pra dentro da capela, onde eu tava violando meu pai. Ela e esse homem. Todo mundo que tava junto correu pra dentro pra se proteger. Só que, assim, aquela questão. Poderia ter um guarda aqui. Que é uma coisa que a gente sempre comenta aqui. Eu moro aqui perto. E não tem proteção, não tem segurança, nada. O problema é recorrente em diversos pontos da cidade. O tema já foi pauta de diversas discussões entre poder público, forças de segurança, comerciantes e moradores. Mas, enquanto a solução não vem, os cascavelenses têm redobrado os cuidados para andar nas ruas da cidade. Dá medo, às vezes. Tem que olhar pra cima, pra baixo, pra lado. Aqui em volta, é tudo cheio de morador de rua. Na minha porta, é morador de rua que deita ali e joga comida. Você sai dali, você sai dali tropeçando de dentro de casa. Que você abre a porta, morador estirado no chão, você vê se tá morto, mas não tá. Tudo aqui precisa de uma segurança. Pra todo mundo, assim, eu vivi uma situação chata. Amanhã pode ser outra pessoa. Sobre o pedido dos moradores por mais segurança na região do cemitério central e das capelas, nós procuramos a ASESC. Eu comuniquei a nossa guarda municipal, solicitei que eles fizessem uma varredura no entorno do cemitério, porque já estávamos alguns mendigos ali à frente, incomodando já as pessoas que vão até o cemitério. A gente não tem como, nós não temos uma guarda contratada. A gente sempre conta com o apoio da guarda municipal, da polícia militar. Nessas ocasiões, a gente pede sempre que eles façam essa ronda permanente no entorno do cemitério ou na capela mortuária. Mas diante desses fatos aí, a gente vai acabar tomando, buscando um estudo de melhorar a segurança dentro das capelas mortuárias.